E agora eu vou entrar aqui no tema mais polêmico que vai ser desse episódio aqui, tema mais polêmico. Estamos em Silmeira, no estúdio da CTV, e assim, o Monteiro Sagaz tem algumas publicações que meio que dão uma polêmicazinha, porque, historicamente, Silmeira e Monteiro sempre tiveram uma rivalidade, né? Hoje em dia tem menos e tal, a gente é tudo amigo e tal, mas antigamente tinha uma rivalidade que era até meio brava assim. E aí, de vez em quando, o Monteiro Sagaz brinca com isso, né? Só que algumas pessoas não tem um sexo de humor, de entender que isso é uma brincadeira, que não tem nada contra o Sumé, entendeu? Eles mesmo gostam daquilo de Sumé, vinha no caminho aqui. Claro, se pudesse, a gente tava aqui em Sérgio. Elogiando, né? E tipo, essa rivalidade, como tu falou, é antiga, né? Tinha questão até do tempo dos jogos escolares, do GKaps. O tempo do GKaps, de Copacariri também. E a rivalidade das finais sempre era, Monteiro e Sumé. Verdade. Meu amigo, o estádio ali, o José Leite. O estadual lá, fevia, viu? Fevia, lotava. Não teve que ter final ali de GKaps que tinha, que a polícia tá lá, de dentro, de dentro, senão tava moído. Dava muita briga. A rivalidade era grande. E assim... As musiquinhas, né? Nesse tempo... Só vou dizer o começo, tem cada um. Sumé, Sumé, Monteiro, Monteiro. Aí o pessoal arrastava, né? E tipo... Eu vou postar aí, vou dizer, quem souber, continua a música, continua nos comentários. É, continue aí, galera. Sumé, Sumé. Aí o resto da música... Monteiro, Monteiro. E assim, nesse tempo, por causa dos jogos, a rivalidade era mais acirrada. E chegava até briga e tal, essas coisas. Mas aí, tipo... O que eu faço no Monteiro e Sagaz é semelhante ao que o Campina Mil Grau e o Jampo Mil Grau fazem. Uma página é de Campina Grande e outra é de João Pessoa. Eles criaram uma rivalidade saudável de tirar onda. Um tirando um da com a cidade do outro. Porque nisso você atrai seguidores da outra cidade pra conhecer o seu conteúdo. E tipo, eu tive a ideia de fazer isso com Sumé porque aqui do lado, né? E é uma cidade que sempre teve essa rivalidade. Aí comecei a fazer brincadeirazinha, né? O que é que tem de bom pra fazer em Sumé? Aí ir embora. E aí a galera ficava... A galera ficava muito... A gente espera na réplica. A galera ficava muito puta com isso. Só que tipo... Eu vi assim, que a maioria das pessoas... Achei engraçado, pô. Achei engraçado, né? Mais alguma outra pessoa, né? Tem isso também, que a gente tá sujeito nas redes sociais, né? Aí na questão, o Campina Mil Grau teve a onda com o João Pessoa, dizendo que João Pessoa é o quintal de Campina. Tipo assim, quando a gente quer... Sei lá, relaxar, a gente vai pra lá. Mas fora isso, não tem nada lá. E eles tiram onda porque Campina não tem praia, né? Isso, João Pessoa tiram onda porque Campina não tem praia. E aí eu tentei trazer essa rivalidade. E tipo, não é só com Sumé. Eu fiz brincadeira com Santa Luzia do Cariri, com Serra Branca, com Zabelê, com Zabelê. São Zabelê quebra o bolo. Zabelê só tem duas... Zabelê só tem duas ruas. Não tem nem alheiaço. O que é? Como é isso? É... Na esportiva, Betão. É. Brincadeira. Aí eu sempre fiz esse tipo de brincadeira, só que ultimamente o pessoal de Sumé começou a ficar um pouco chateado, algumas pessoas. Que eu postei um meme que era... Mas foi como eu falei pra você, né? A gente aqui é Sumé raiz, pô. O pessoal que tava com mimimi lá é Sumé Nutella. Aí é... Não conheço o que era rivalidade, não. E aí passou uma coisa saudável. Um brinca, outro brinca. Não é nada pra denegrir, né? Porque a gente sabe que... Tem, pô. Não tem esse ataque. Não tem nem necessidade de fazer isso. Até porque aqui... A gente é raiz, mas quando tem novo problema, aqui a gente vai ter uma conversa. Inclusive, fiquei sabendo que já tem um pessoal de Sumé me esperando aqui embaixo pra me linchar. Dá endereço errado, tá em outro lugar, pô. Pois é, mas aí a galera de Sumé, isso é tudo brincadeira. Não, e outra coisa. Aqui ainda não... Aqui já teve já. E foi eu com os amigos meus que fizemos aqui. A primeira página que teve. Foi uma página no Facebook faz muitos anos. Isso. O Instagram ainda não era popular, entendeu? A gente ainda tem hoje. Sumé é da depressão. E a gente começou ainda. Fez bastante sucesso no início. A gente começou, fez várias postagens de humor e tal. Mas aí com o tempo a gente foi se desencontrando, entendeu? Era eu, Emanuel, o Lulinha. O Lulinha mora em Campinas. E o Emanuel também foi pra lá pra estudar, entendeu? Eu também saí daqui pra estudar. E aí a gente teve esses desencontros e não teve como a gente continuar essa página. Mas se ela tivesse mantido até hoje, a gente também ia fazer uma brincadeira com vocês, entendeu? E é uma brincadeira saudável. Aí o que acontece, eu tenho um grupo com uns amigos e tipo, eles sabem que as publicações com o Sumé, sempre tem uma pessoa ou outra que comenta lá, levando pro pessoal, né? Ela internaliza aquilo e começa. Aí o que que acontece, esses meus amigos, eles se passam por Sumé no comentário da publicação. Aí botou, essa página só fala mal de Sumé, não tô gostando, vou deixar de seguir, desnecessário. Aí isso dá o gatilho pro pessoal de Sumé que realmente tá incomodado, comentar. Aí começa a enxurrada, né? E aí eu sempre levo na esportiva, né? Mas isso acontece, pô. E tipo, tem que ter, pô. É humor, pô. Entendeu? É, não dá pra agradar todo mundo, né? Com certeza. E a gente precisa rir mesmo, precisa... Porque o mundo já é muito triste. Pois é. A gente tem que procurar qualquer forma de rir, a gente tem que tá ali.